O deputado Noel diz o seguinte, o povo do Ceará, o Ceará tem um grande problema chamado facção. E a Assembleia, em vez de fazer uma CPI para as facções, fez uma CPI para investigar associações policiais. É verdade? É verdade. Ele só não diz que ele assinou o pedido de CPI. Ele assinou a opção de se criar uma CPI para investigar associações policiais. V. Exª assina, concorda e depois vem criticar. Mas é mais grave. Nós estamos no terceiro ano de mandato. O deputado Noel esqueceu que tinha facção em 2019, em 2020, em fevereiro de 2021. Aí, quando a CPI das associações é criada, aí é que ele lembra para criar uma CPI das facções. E por que ele não propôs em 20? E por que ele não propôs em 19? Por que é que agora está coletando a assinatura? Para só fazer esse discurso politiqueiro, porque antes não tinha pedido o soldado Noel para fazer a CPI de facção. Agora tem. Sabe por que é que tem? Porque ele ficou preocupado com a investigação, que a CPI vai ser implantada. Então, se é para jogar a argumentação clara e aberta, vamos jogar clara e aberta. E por que é isso? Obrigado.